Chegamos no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 de maio. Pouca gente sabe ou se recorda qual é a razão de nós celebrarmos Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de maio. É que no dia 24 de maio de 1814, o Papa Pio VII, que tinha sido levado como prisioneiro por Napoleão, voltou São e Salvo para Roma e foi aclamado pelo povo com grande alegria. Então, o Papa, por devoção e gratidão à Nossa Senhora, decretou que o dia 24 de maio seria o dia de Nossa Senhora Auxilium Christianorum, Auxiliadora dos cristãos. O Papa, que humanamente falando, era tão frágil a ponto de ser levado como prisioneiro por Napoleão. Na verdade, tinha um exército muito maior do que aquele meio milhão de soldados que Napoleão tinha à sua disposição. ele tinha aquela que é sicutaties ordinata, aquela que é terrível, terribilis, como um exército em ordem de batalha, Nossa Senhora, Nossa Senhora Auxiliadora. Napoleão, no início, se achou muito poderoso, imbatível e desprezou o Papa. Mas depois, uma vez que ele já era prisioneiro, tinha abdicado, perdeu todo o poder, foi humilhado, ele reconheceu que ele fez, cometeu um grande erro de enfrentar a força espiritual da Igreja, a força espiritual de Nossa Senhora. Por quê? Porque, claro, porque ele soberbamente disse que o Papa me excomungue, o que ele acha? Que me excomungar vai fazer com que as armas dos soldados, dos meus valentes soldados, caiam da mão, simplesmente por uma excomunhão? Foi quase que uma profecia, porque exatamente quando teve que enfrentar o inverno na Rússia, de tanto frio que os soldados de Napoleão tinham, eles não tinham força para segurar as armas e as armas lhes tombavam das mãos, exatamente como o próprio Napoleão tinha escarnecido e falado a respeito do Papa. Nós temos uma confiança espiritual muito grande em Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, nós estamos vivendo um tempo difícil na Igreja do mundo inteiro e no Brasil. Então, nós nos refugiamos debaixo da proteção da Virgem Maria e queremos dizer a ela, minha mãe, nós estamos aqui, estamos aqui professando a nossa fé naquilo que vós sois. essa oração que foi composta pelo próprio São João Bosco diz onde é que está a nossa fé. Então, vamos aqui recordar essa oração no início, depois vamos rezar o texto, mas com essa fé naquilo que é o papel da Virgem Maria para a nossa vida espiritual. Ó Maria, Virgem poderosa, vós, grande e ilustre defensora da Igreja, vós auxílio maravilhoso dos cristãos, vós terrível como um exército em ordem de batalha, vós que sozinha destruístes toda heresia em todo mundo, vós, nas nossas angústias, nas lutas e nas necessidades, defendei-nos do inimigo e na hora da morte, acolhei-nos no Paraíso. Amém. Vamos então rezar o Santo Terço. Música 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 Música